Fala rapaziada, salvações das caínas. Final de jogo aqui em São Januário, né? Vasco 0, Goiás 1, mais uma derrota do Vasco, mais uma derrota desse time horroroso, desse time ridículo do Abel, desse time ridículo montado por Alexandre Campelo e mais uma vez o torcedor do Vasco que fez a sua parte, que lotou aqui em São Januário, que compareceu aqui, mais de 18 mil ingressos comercializados aqui em São Januário, lotado para apoiar esse time que não consegue ganhar de ninguém, esse time vagabundo não ganha de ninguém. O Goiás não precisou fazer esforço nenhum para ganhar do Vasco, porque não precisa ter esforço nenhum para ganhar desse time vagabundo do Abel Braga. O Abel, se ele tiver um pouquinho de discernimento, ele pede o boné agora no vestiário, ele já pede para sair agora, porque ele não vai conseguir tirar nada desse time do Vasco, nada. O Vasco não deu um chute para o gol, o Vasco não criou nada, o Vasco não criou uma oportunidade de gol. O Vasco jogando em São Januário foi completamente dominado pelo Goiás hoje. O Goiás que vem de uma campanha ridícula lá no campeonato goiano e veio aqui em São Januário e ganhou do Vasco. Por quê? Porque hoje qualquer time que vem aqui em São Januário ganha do Vasco. O Vasco já perdeu para Cabo Friência aqui e agora perdeu para o Goiás, porque esse time treinado pelo Abel é uma merda. Esse time do Abel Braga é uma merda, é uma vergonha, é um desrespeito com a instituição Vasco da Gama. Um time que não cria nada, um time que não dá um chute para o gol, um time que saiu passando de fase na Copa do Brasil na base da cagada. Passou do Oriente Petroleiro na base da cagada. Hoje aqui a cagada não valeu, não conseguiu hoje ganhar na base da cagada. Mas ainda dá tempo, ainda dá tempo de passar do Goiás, que tem um jogo lá em Goiânia, jogo com os portões fechados, por conta aí do Covid-19. Então vai ser um jogo com portões fechados, que dá para o Vasco vencer o Goiás lá por dois gols de diferenças, mas só vai vencer se não tiver Abel. Se tiver Abel no comando, já era, esquece. A gente tem domingo Fluminense no Maracanã e quarta que vem o Goiás lá em Goiânia. Se não demitir Abel Braga hoje, a temporada já foi para o saco, porque não vai passar do Goiás semana que vem com esse time ridículo do Abel nem fodendo, nem com salário em dia esse time joga, porque o time é muito mal treinado. Um time que parece, cada vez que o Abel conversa com esse time, o time fica pior. Esse time do Vasco é uma vergonha. Assistir esse time do Vasco jogar é uma tortura. Fora Abel, ninguém aguenta mais. Se você tiver um pouquinho de hombridade, peça para sair, porque eu acho que o Campello não vai ser homem o suficiente para te mandar embora. Então peça para sair. Tchau Abel, adeus. E cara, mais uma derrota, mas dá para virar. A gente tem o jogo de volta, sem Abel Braga dá para virar. Valeu, saudações das Caínas e até a próxima.